e aí vamos testar o guidão aqui ó o guidão oxy vamos ver se é bom eu já senti que ele é bem confortável para pilotar você sente que a frente fica mais leve esse guidão tá tô gostando hein tá saindo bem fazer um off-road com ele agora aqui vamos ver saindo aqui de Corumbá guidão oxy eu tô adorando hein cara rapaz olha só você segura a frente da moto ó fica mais ágil a frente vambora pegar uma estrada parque aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. É o Jacarandá, né? Vou tirar foto nesse Jacarandá aí. Né, Jacarandá? Tá bonito, né? Vou tirar foto aí, Paula. Tem pela Jacarandá, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ok. . 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 o que você quer que eu possa dar uma olhada na frente e aí 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 Olha a água sem até lá. Está cheio de peixe aqui, não? Vamos para onde pode? Para lá? Não sei onde, vocês que sabem. Aqui a gente volta ou a gente segue? Não é bom nem ar ali. Para lá, acho que no tanque, quantos litros é essa mota? Não sei, acho que é 3 litros. 3 litros? 5 litros. Isso aqui é 16 litros. 16? 2 litros. 1 litros. 2 litros. 2 litros. Vamos lá. 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 E a ponta de acelerar. 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 Acabou aquela água daqui. E a ponta de acelerar. 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 E aí Obrigado.